Música Todas as unidades avançaram Bora time Dança Esses caras de suporte né O pesado aqui Deixa eu ver se são quantos pontos Opa Vamos testar o conde do Khan Nunca joguei com ele mano Esse aqui é um que eu nunca testei Olha Achei brabo hein Levamos um aqui Nice Tem outro ali atrás Morre diabo Bora 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 Para cima Meu Deus Ai Que pariu Vestão Não Isso aqui é muito gostoso Eu tava com saudade disso Morre Morre Meu Deus Do céu Oh Dublagens originais Morram Será que a gente consegue? Que você pode fazer melhor Ih rapaz Desapontado Meu Deus Na época que eu jogava Eu não tinha o Dokkan ainda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foda vai ser na hora que apareceu uns heróizinhos aí vagabundos Foi longe demais Mano esse Dokkan é muito brabo Você é louco Meu Deus Meu Deus do céu Ai esse choque dele Não acertei até agora Nossa esse cara aqui mandou bem hein Tirou muita vida minha vagabundo Tem um herói ali em cima Tem um herói ali em cima mano Tem que ver qual herói que é Ou não Acho que isso é símbolo de herói É sim aqui É o Anakim aqui Preso Me travei também Não Que putareia Meu Deus Que sacanagem Velho Tô travado galera Eu fui zoar o Anakim Nossa Que falha mano Tô tentando de tudo Tô tentando de tudo guys Não consigo fazer o comando Nada Nossa Deus Boa Tem mais Tem mais Matei um Ai errei o ataque nele mano Eu não consegui matar ele a tempo Foi mal Fica ai que eu vou nascer Fica sem ir fora da Fica sem ir fora da Beleza Você é meu Ihuuu 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 Vilão Tem um herói chegando aqui deles Eles ficam uma bolinha no mapa Ihuuu Ai chegou o herói vei Fodeu O soldado só entende Spanhol Meu Deus Vou ter que sair daqui mano E agora como é que eu faço pra mim Tinha que sair daqui Toma Nossa Que delícia Você vai continuar Morre de rabo Ai tem um herói ali perto mano Ficaram muito rápido esse Yoda Porra Porra Tem um que Só bora Só bora Tem mais um Nossa Olha o da de cara Só bora Nossa Tem muito cara ai De você velho Ai peguei mais um Guilherme Acho que dá pra você vir Nossa Eu vou sair daqui Guilherme Vou ter que sair mano Eu também vou ter que sair Eu tô com cinco de vida Toma Meu Deus Toma 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 Ele tá muito miado velho Medo Meu Deus Me jogou pra onde Meu Deus Você tá atirando em tudo Toma 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 Meu Deus Isso é muito gostoso Tava com saudade disso O Luke tá me perseguindo O Luke tá me perseguindo Vou ter que sair dele mano Olha o Han Solo Han Solo tá me perseguindo mano Isso fica aqui Han Solo pra você ver Fica aqui Piscel correndo Vagabundo demais Toma 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 Han Solo tinha saído correndo mano Foi engraçada a cena Nossa Mas do céu Ficou do cara ali Já demora Oh Oh Que dó Matei um Yuki Puta Pariu Me ajuda O Luke tá me amassando Meu Deus Nossa Eu fiquei muito miado agora Meu Deus do céu Papatini corre Ela é muito engraçada Porra Isso Valeu Papatini Mano O Papatini chegou aqui Metendo louco Véi Sou ruim Boa Sido como esse jogo É bom KKKKK Pois é Pus Caralho Caralho Não vem Luke Vem pra cima Toma Está em defesa Bicho voou lá longe Não, 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 não Sai fora Luke Sai fora Meu Deus do céu Ele tá me lascando Sai de mim Aqui Guilherme Dei a volta Meu Deus do céu Vem cá 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 Não Puta metra Puta metra Nossa, um cara só quase me lascou Pena Luke Você é meu Parei Meu Deus do céu Nossa, não sobrou nada desse aqui Lute comigo Lute comigo, Yoda Mas é assim que você trouxe Sobrou Travei Você tá doido Mano Tem outro herói ali Puta pariu Nossa, pegou no coco do cara E não morreu Foi isso mesmo Tá com quantas kills 43 Tanta violência Tem dois heróis me perseguindo Puta que pariu Tem que sair daqui Aqui da gente Vem da ajuda Aqui, pô Não Meu Deus do céu Tem cara aqui Morre Não Não Lembra Não Não O talking Morre Antes ежде O Seu Errora A Foja Olha essa luta Ele Sando Com ton Vou Para Oh, Darth Vader aqui, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Darth Vader tá jogando muito, mano. Oh, tá chegando mais um aqui. Caralho, velho. Essa partida foi muito louca pra mim, mano. Cê é louco. Fiquei só de mal ali. Quebrando os caras, indo e voltando, indo e voltando. 50 barra 3. Mano, o mal é muito roubado, velho, Darth Maul. Olha isso. Cê é louco. Não, já chegou.